Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem mais perto me beija Nossa raça é colorida E foi feita pra se amar Oh, 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 oh Nosso amor é melodia Com a sua companhia Eu vou pra qualquer lugar Oh, 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 oh Eu já estou passando aí Seu sorriso é um convite Pra quem quer se divertir Só vem pra pista Só vem pro baile Põe seu corpo pra mexer Põe seu corpo pra mexer Quem não se arrisca Se arrepende Só assiste a vida acontecer Agora vem dançar Se entrega, sai do trilho Deixa a alma swingar Vem mais perto me beija Nossa raça é colorida E foi feita pra se amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nosso amor é melodia Com a sua companhia Eu vou pra qualquer lugar Oh, 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 oh Eu já estou passando aí Seu sorriso é um convite Pra quem quer se divertir Seu sorriso é um convite Pra quem quer se divertir Seu sorriso é um convite Pra quem quer se divertir Hey Have you heard the news today? It seems we don't have more to wait It's time to come back home Hey Come on now, don't you hesitate There's no reason to be afraid Take my hand and come home Vamos embora pra casa Nem pense em ficar de fora Deixar de lado esse troço Que a sua mente inventou Vamos embora pra casa Nem pense em ficar de fora Deixar de lado esse troço Que a sua mente inventou Vamos embora pra casa Que a sua mente inventou Vamos embora pra casa Que a sua mente inventou Que a sua mente inventou Mas Você ainda quer falar de amor Meu amor Sem fim No 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 No